A Copa do Mundo começou e com ela começou também uma das coisas mais irritantes de todo o mundo, os palpites. Pessoas de todos os tipos colocam suas adivinhações de placar nos populares bolões. E o pânico seguiu a onda e lança hoje o bolão dos sabichões. O negócio é simples, quem vai acertar mais? Os videntes ou os jornalistas esportivos? A regra aqui é muito clara, se acertar o vencedor ganha um ponto e se acertar o placar ganha um ponto extra. Argentina e Nigéria, partida que terminou em 1 a 0 para a Argentina. Agora o Maradona liberou cocaína, fumo, o povo vai correr pra caramba naquele ano. Mas ela foi liberada, então você já viu, vai ter sacanagem, não sei. É, realmente é uma tátia a falta de sacanagem, o Maradona liberou a fornicação, enquanto o Dunga não liberou nem o sorvetinho, né? Mas não dá miguia não, bruxinha. Sua previsão pra Argentina e Nigéria, querida? Bom, Argentina e Nigéria, quem ganha é a Argentina, certo? Muito bem, bruxa Suzy, ponto para os videntes 1 a 0. Você quer saber em placar? Não, 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 bruxa. Quero saber em metros quadrados, tá bom? Não sei não, eu acho que a Argentina vai dar umas boas goleadas nos nigerianos. E vai ser aí um 2 a 1. Ó, que bela goleada, hein? 2 a 1. 2 a 1 é uma goleada, é uma chuva de gols. Agora vamos abrir o jogo para o jornalista Silvio Luiz. Silvio Luiz, palpite pra Argentina e Nigéria. 1 a 0 pra Nigéria. Acertou o placar, mas inverteu o vencedor, né? A Mira Lépore usa sua sensitividade aí pra dizer pra gente qual foi o placar entre Argentina e Nigéria. A Nigéria não só joga ela, como joga toda a torcida argentina, né? Não, 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 peraí, peraí. Primeiro, de acordo com o novo regulamento da FIFA, a torcida não joga, querido. Segundo, seria a torcida nigeriana e não os argentinos, que jogariam pela Nigéria, querida. Mas vamos pro jogo. Ganha a Nigéria. Pra fora, resposta errada, errou. Bom, vamos ver agora a chuteira do ex-goleiro do Timão. O palpite, meu querido, pra Argentina e Nigéria, que terminou em 1 a 0 pra Argentina, você já sabe. A Argentina vai empatar 2 a 2 com a Nigéria. Chutou pro mato, Ronaldo. Vamos lá então pra segunda rodada. Previsões pro jogo Itália versus Paraguai, que terminou em 1 a 1. Paraguai. Paraguai. É, Paraguai, Paraguai. Ou eu tô enganado, eu não sei. É, a senhora definitivamente tá enganada. Itália e Paraguai. Eu acho que dá um empate. 1 a 1. Gol! Ponto pros jornalistas. Como acertou o placar, ponto extra. Vamos agora pros achismos do jogo Brasil e Coreia do Norte, que como sabemos, terminou em 2 a 1 pra seleção do Dunga. Vai lá, Luiz Alfredo, vamos ouvir o seu placar. Brasil e Coreia do Norte, 5 a 1 pro Brasil. Pra fora, Luiz, bota a pata na forma pro próximo chute, tá legal? Agora a opinião transcendental do pai Paulinho de Yansan. Joga os búzios aí e me fala quanto terminou o Brasil e Coreia do Norte. Vai ser no dia 15 o jogo, né? Com muita dificuldade, mas vai ser 2 a 1. Aí, meu querido Paulinho. Demorou, mas acertou, inclusive o placar. Você marca 2 pontos pros videntes. Vamos agora direto pra quarta rodada. Espanha e Suíça que deu a vitória pra Suíça. 1 a 0. É com você, Fernando Banuti. Espanha e Suíça. Nossa, dá a Espanha fácil. 3 a 1. Não, não foi tão fácil assim não quanto a Espanha. E é logo ali. Ela perdeu o jogo. Vamos voltar agora pro Homem dos Búzios. Visualiza aí o resultado de Espanha e Suíça. Suíça 2, Espanha 1. Acertou a zebra da Copa, mas errou o placar. Então, só um ponto pra você, tá bom? Agora é com você, Silvio Luiz. Vem pra cá. 4 a 0 para Espanha. Ih, chutou lá na rua. Vamos ver se a nossa sensitiva tá com a mira melhor. Resultado de Suíça e Espanha pra você, a Mira Lépuri. Ganha a Suíça. Olha aí, mais uma que acerta a zebra. Vamos agora para os palpites do jogo Brasil e Costa do Marfim, que terminou 3 a 1 pro Brasil. E pra abrir essa rodada, ela. Nossa querida Mãe de Ná. Diz pra gente o seu achismo pra esse jogo, querida. O Brasil, a costa de... Agora eu acho que eu errei uma vez, eu erro toda vez. Bom, vamos ver então se você vai errar toda vez, né? Vamos lá, Mãe de Ná. O Brasil contra o Marfim, que seria, né? Marfim, né? O Brasil contra o Marfim, jogando com... O Brasil jogando junto, o Brasil jogando com o Marfim. Nós não estamos muito preparados pra jogar lá fora nesse momento. O quê? Não tá preparado pra jogar lá fora? Bom, então vamos ter que esperar a Copa acontecer aqui no Brasil, né? Não vamos esperar a goleada não nesse campeonato não, nessa Copa do Mundo não. O Brasil vence e Costa do Marfim? Vence sim. Vence no mínimo, mas vence. Tá, enrolou, não disse o placar, mas tudo bem, acertou o vencedor. Ponto pra Mãe de Ná. Vamos pro time do jornalista Silvio Luiz agora. Diz aí, Brasil e Costa do Marfim. Brasil e Costa do Marfim. 3 a 0, Brasil. Uh, tá difícil, hein? Só acertou o vencedor e derrapou no placar. Vai ganhar só um pontinho de lambuja, Silvião. Agora ele, sim, o nosso querido, o mestre Pai Galo. Vai dar uma mentalizada aí e vai dizer o placar entre Brasil e Costa do Marfim. Mentalizei. Joga, bar. Não vai superar o Brasil. Mas, uma vez, estaremos liderando. Brasil 1 a 0. Sua mentalização tá desregulada, papai. Mas ganhou um ponto por ter acertado o vencedor, tá bom? Quem sabe agora a linda Paloma Tote não dá um chute mais certeiro. Sua vez, Paloma. Brasil e Costa do Marfim. 3 a 0, Brasil. Hum, pra fora também, Paloma. Tá difícil, hein? Ninguém tá acertando nada. Por enquanto é isso. Os palpites até que estão certos. Mas o que tá dificultando a coisa são as zebras desse Mundial. Afinal, a Copa é na África, não é? Semana que vem tem mais. Estaremos de volta aqui com mais um Videntes contra Jornalistas.